E aí, galerinha, o tão sonhado dia da colheita e do milho chegou viu galera, depois de um longo serviço aí, depois de muito trabalho galera, chegou o dia Mas ok galera, vamos estrear essa nova colheitadeira nossa aí pessoal, no servição hoje viu, hoje tem um servição galera pra gente aí Mas ok hein, cara esse campo aqui praticamente vai ser um longo trabalho aí colhendo viu, ok, já vamos deixar nossa maquinona aqui top já Rapaz, eu acho que eu vou vir colhendo ela por cá pessoal, que a nossa TX já tá indo de outro sentido e a gente vem pra cá pra gente logo já fazer a beirada do campo Pra evitar tanto trabalho né, mas galerinha, muito obrigado viu pessoal, pelo apoio que vocês estão dando aí pro nosso canal galera, de coração mesmo viu Pessoal, meta de likes de 15 a 20 likes, beleza, então é isso hein pessoal, vambora, vambora que hoje é dia, chama, chama na colheita desse milho aí pessoal Rapaz, só de pensar galera, o serviço, nó, vai dar um trabalhão galera, porque, cara, não vai ter jeito Não vai ter o que fazer, a gente tem que colher todo esse milho, e o milho galera, como vocês sabem, o milho rende demais pessoal, rende muito, mas é muito mesmo galera Mas tirando isso né, não tem o que fazer, vai ser assim mesmo galera, vambora, chama E o bom pessoal dessa nossa colheita dele é que ela tem uma boa capacidade, ou seja, eu acho, eu acho que dá pra gente fazer uma ida e uma volta Aí eu acho que ela já enche né, ou talvez não deve nem encher né pessoal, talvez com ele uma volta Bom, a nossa TX já tá aí naquele sentido, provavelmente logo logo ela já vai estar cheia E hoje a gente vai trabalhar no reboque de grãos aí, viu pessoal, no Valtrinha E eu já vou ver que talvez aqui ela já deve tá até cheia aqui já, tá vendo? Já tá em 80% já Daqui a pouquinho a gente vai ter que deixar o funcionário aí colhendo, vamos deixar aí logo aí já E vamos aqui no nosso Valtrinha pessoal, porque hoje o nosso trabalho vai ser praticamente esse aqui mesmo, viu? Porque como o milho rende demais pessoal, e as colheitadeiras acabam enchendo bem rápido Aí a gente vai ter que andar tanto no Valtrinha hoje, viu? Mas ok pessoal, estamos estreando o nosso reboque de grãos aí também Que a gente comprou logo, comprou logo, já comprou? Comprou logo, ó, me atrapalhado Olha, e rapaz, a gente tem que andar mais devagar pessoal, não pode andar em tanta velocidade assim não Mas ok, vamos embora galera Chama que chama pessoal, vamos lá logo encher aqui Fazer o nosso primeiro enchimento aí já na nossa Nossa, nosso reboque de grãos né pessoal Mas ok, vamos embora Chama Mas é top viu pessoal, esse reboque de grãos aqui Saiu no modo de reboque de grãos, muito top galera Mas ok, já estamos enchendo aqui já Pra gente já voltar Pra nossa colheitadeira Pra gente colher O resto do milho aí Galera, vai demorar viu Porque a gente praticamente tá no início ainda Viu galera, da colheita aí Vamos deixar essa nossa queixinha aqui colhendo E já vamos ter que voltar no Valtrinha aqui, viu? Ou não E rapaz, não vai dar pra gente manobrar aqui não Vamos amassando o milho aqui, pertendo o milho galera Deixar aqui E a gente vem com a Com a nossa CR pessoal Do lado de lá Cadê ela? Aqui A gente vem nesse lado aqui Rapaz, mas eu acho que combinou viu pessoal Combinou muito nessa nossa colheitadeira Que foi essa barra de corte que a gente tá usando nela galera Pra mim pessoal, pra mim Eu acho que combinou demais Ficou muito top ela nesse estilo aqui Achei bem interessante mesmo hein Mas ok galera, vamos acelerar esses motores aí Rapaz, eu acho que eu já vou fazer uma ida Aí a gente já volta e já passa por lá viu Melhor mesmo hein galera Pra evitar tanto trabalho Senão a gente vai fazer um serviço Nesse aqui pessoal Cara, a gente tá iniciando ainda pessoal Isso aqui vai demorar demais galera Cara, chega a dar um sono velho Mas fazer o que né, é assim mesmo Não tem jeito Pra você trabalhar mesmo pessoal Vambora Chama Chama Vamos na colheita Rapaz, agora eu tô em dúvida pessoal Se eu vou te tipo É Cara É Cole Um Cole não pessoal Planta um Uma Um girassol Ou talvez a gente já faz outro plantio de algodão Pessoal, eu tô em dúvida Quando a gente for mexer com algodão A gente Tipo A gente vai ter que comprar pra carregar dele dessa vez Porque Pessoal, foi um servição demais Pessoal Foi um servição galera Mas já ok, hein Vamos embora pessoal Chama Aqui Vamos configurar certinho A gente já colhei logo esse nível todinho Mas ok, vamos embora galera Chama Chama E aí rapaz O nosso TX aqui já tá quase Quase já cheia Já viu galera Mas tá quase Quase cheia mesmo Viu Ok Cadê a nossa Lotrinha Rapaz Aqui já dá pra gente conseguir sair Viu Mas também já tá enchendo aqui já As nossas Coleitadeiras Dessa vez é a nossa CR lá Vamos lá Loco perto dela Que assim que encher mesmo A gente já Despeja novo No nosso rebuco de grãos aqui Ok Cadê No caso O caso tá aqui mesmo Vamos embora Chama Chama galera Vamos voar Aí sim Aí é top E já encheu o nosso TX aqui de novo Viu Isso aqui galera Eu vou ficar triste pessoal Porque Cara o campo é grande demais Muito grande Tipo As coleitadeiras Acabam enchendo bem rápido Devido o milho render muito Rende demais Mas ok Chama Chama galera Chama Aí já vamos Já pro Pra despejar na Scania Caminhãozão Ok Vambora galera Chama Chama Aí já vamos logo Pra perto aqui da CR Pra gente Encher Aqui a nossa Rebuco de grãos Né pessoal Ok Mais um pouquinho pra cá Acabei exagerando Achando que tava na Na TX lá Se atrapalhando Essa colheita dele Aqui tá top Galera Cara pra mim Ficou muito top Mas ok Vamos embora Chama 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 Ok Já encheu Aqui já Também Né Os caminhos Já tá quase Cheio Já Encheu Já Já tá cheio E agora a gente vai ter que fazer escaneando para cá Para a gente já despejar na escanea, viu? Mas eu aqui, pessoal Vamos embora Chama Chama Mas então é isso, hein, pessoal Vamos embora, galerinha Vamos embora 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 Vamos embora